Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então vamos para mais uma. O Trem Fantasma Há muito tempo, em uma noite fria e sem lua, um ruído estranho cortou o silêncio da velha estação de trem. Era um som metálico e assustador, como se algo pesado se arrastasse pelos trilhos enferrujados. Os habitantes da pequena vila de Blackvold, cercada por uma floresta densa e escura, reconheceram aquele som imediatamente, era o som do Trem Fantasma. O trem que levava as almas dos mortos para o inferno. Blackvold era uma vila isolada, esquecida pelo mundo. Suas casas de madeira eram antigas e decadentes, e as árvores que a rodeavam pareciam ocultar segredos sinistros. Os moradores mantinham uma tradição macabra de não falar sobre o trem ou seus passageiros, mas todos sabiam que ele aparecia apenas quando a noite estava mais escura, sem nenhuma estrela no céu. Naquela noite, quando a escuridão era mais profunda do que nunca, os moradores ouviram os trilhos estalando. O som era lento e pesado, como se algo enorme se aproximasse. As janelas vibravam, e uma atmosfera de pavor se espalhou pela vila. Todos sabiam que o Trem Fantasma estava de volta. O trem surgiu das trevas, como um monstro de metal. Seu exterior estava coberto por uma camada de sujeira e sangue seco, e as janelas estavam quebradas, revelando um interior escuro e macabro. À medida que ele se aproximava da estação abandonada, um frio percorreu a espinha de todos os presentes. As portas do trem se abriram com um estrondo, liberando um cheiro de morte e podridão. Sem explicação lógica, alguns moradores curiosos decidiram entrar no trem. Aqueles que se atreveram a embarcar viram assentos rasgados, manchados de vermelho. As cortinas das janelas estavam rasgadas, e a temperatura dentro do trem parecia congelar o sangue. À medida que o trem avançava pela noite, os passageiros sentiram uma sensação terrível de angústia. Gritos abafados ecoavam pelo ar, mas não havia ninguém por perto. Sombras se moviam nas bordas de suas visões, e visões horríveis surgiam em suas mentes. Alguns começaram a sentir como se estivessem sendo tocados por mãos geladas. Horas se passaram, ou talvez anos. O tempo parecia parado no interior do trem fantasma. Os passageiros começaram a enlouquecer, rogando para que o pesadelo acabasse. Foi então que uma figura aterrorizante apareceu no corredor, uma figura encapuzada com um rosto deformado e sangrento. Ela gritou palavras obscenas e agarrou um dos passageiros. Aquele homem infeliz foi arrancado de seu assento e arrastado para as trevas com a figura encapuzada. Os outros passageiros gritaram de horror, mas estavam presos naquele inferno sobre trilhos. Os gritos ficaram mais altos, e as sombras se agitaram como criaturas famintas. Finalmente, o trem chegou ao seu destino. As portas se abriram mais uma vez, revelando um cenário desolado e infernal. Aqueles que sobreviveram ao tormento saíram tropeçando, com olhares loucos e desesperados. Eles haviam testemunhado o horror indizível do trem fantasma. No dia seguinte, a vila de Blackwood estava em luto. Os que entraram no trem fantasma nunca mais foram vistos, e o mistério só aumentou. A lenda do trem maldito se espalhou, mas ninguém mais teve coragem de se aproximar daquela estação abandonada. O que aconteceu dentro do trem fantasma permaneceu um segredo sombrio, trancado nas mentes daqueles que ousaram entrar nele. A vila de Blackwood se tornou um lugar ainda mais sombrio e isolado, onde as lendas e os mistérios se misturavam, deixando uma sensação de horror insondável no ar. E assim, o trem fantasma continuou a vagar pela noite, levando consigo aqueles que ousavam desafiar a escuridão. Fim Se gostou, deixe o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.